Vamos lá então, Parmeira e Coríntia, antes de eu falar com vocês três, se eu deixar vocês falarem hoje, porque eu estou o capeta hoje. Se você não avisa, a gente não ia morrer. Se você não fala... Hoje, acabei de pito, hoje eu estou demais. Quem ganha? Quem? Amanhã? É. Olha lá. 3 a 1, Palmeiras. Ale, monso, agrado, quem cortou o seu cabelo? Quem cortou, pô, é a máfia capital. Foi bem demais, cortou bem, ficou bonito. Você já é bonito, né? Obrigado. O cabelo assim, a sobrancelha é sua, tem mais cabelo do que o Veloso. E é natural. E é natural. É natural. Quem ganha? 1 a 1. Souza? 2 a 1, Palmeiras. 3 a 1, Curitiba, mudei. Era 2 a... Tocou oi do Curitiba. Eu mandou porque eu pedi, porque ontem falei 2 a 1. Eu botei mais um gol. Você está mais motivado, então. Não, eu sempre estou. Eu nunca entrei aqui, 11 anos. Eu nunca entrei aqui desanimado. Comprometimento. Eu nunca. Comprometimento. Joga amanhã. É isso que eu estou dizendo. Cássio, Fadler, Gil. Bruno Mendes. Fábio Santos. Vai sair pênalti. Fábio Santos vai bater. Caixa. Aí, Fábio Santos. Não vou nem... Eu pedi, Cássio. Ah, é verdade. Vai lá, Cássio. Fábio Santos. Não vou contar lá do Sul, hein? Com o Souza, hein? Se mexer muito o saco. Se não me der uma entrevista. Se não der a camisa pra mim, a chuteira, o carção. Você vai ver. Eu quero o uniforme inteiro, Fábio Santos. E se não fizer o pênalti amanhã também. Ó, Fábio Santos. Eu quero a camisa do jogo de amanhã. Eu quero o carção. Eu quero o meu e quero a chuteira. Pra eu botar no meu museu o seu. Ó, a filha dele joga muito futebol. Bola? Muito futebol. O quê? Muito, a Duda. Ó, parabéns, a Duda. Ó, aí, volante. Fausto Vera. Renato Augusto, Duque Airoz e Rony pra mim. O Hino Alberto e Roger Guedes. Pra mim, sai o Adson. Não dá pra jogar com esse time contra o Palmeiras. 4-4-2, então. Não dá. Bota o Rony no lugar do Adson. Deixa o Duque Airoz e o Rony. Certo? E o Fausto Vera. O Fausto Vera não vai jogar pra vocês? É, aí perde de pouco. Tá de sacanagem. Como é que é? Aí já perde de pouco. Então fale. Um volante a mais, eu acho que já fecha. A chance de perder de menos é... Quanto? Eu tô dando trezão. Pra mim é trezão o Palmeiras. Se jogar desse jeito, perde de quanto? Pra você? Ah, escancarado. Aí você escancarar, é pior. Ô Cascão, dá pra você gravar o que ele falou, mandar pro jogadorzada lá? Nossa, vai motivar os caras. A família tá assistindo nós. Aí Duílio, o Canhão falou. Aí Fernando Lázaro. É isso que vai motivar. Aí Cássio. Aí Fagner. Se vocês jogarem com esse time aí, vai tomar a goleada. Vai ganhar. Eu quero o bicho depois também, né? Você falou. Não, não, sua opinião. É isso mesmo. Fala de novo. É isso. Fala de novo. Tem que fechar. Tem que fazer 4-4-2 pra perder de pouco. Porque o Palmeiras é muito favorito. Souza. É opinião. Eu acho que ali vai sair o... Eu acho que o Duque Herói sai, entra o Fausto Vera. Você tem que ter qualidade, mas você tem que... Fica o Adson. Fica o Adson e fica o Rony. Eu acho que fica o Adson e o Rony. Mas aí abre. Eu acho que fica o Adson e o Rony. Você tem que... Você gosta do Corinthians, hein? Não, eu gosto... Assim, não adianta você dar lado, beirada de campo, pra audiolateral do Palmeiras. Principalmente o lado esquerdo. Mas você acha que ele vai tirar o Adson? Porque a ideia dele é jogar no 4-4-3. Não, eu não acho que ele vai tirar o Adson. Mas o Adson não segura a bola na frente. Não é que eu acho. Deveria. Não, não. Deveria. Ah, tá. Eu tô dizendo o seguinte. Seria prudente. Pelaquilo que o Abel Ferreira estuda e já sabe o que faz o time do Corinthians, seria prudente, não presidente prudente, Epitácio, presidente Wenceslau. Ela, não. É o seguinte. Se eu contar o que aconteceu com o presidente prudente, eu não sei o nome. Um dia, quando eu parar, contarei o que aconteceu na casa do Antônio Carlos. Um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. Voltando pro futebol, seria prudente. Porque eu tenho Zé Rafael, monstro. Rafael Veiga, mais monstro. Gabriel Menino, monstro. Aí tenho Rony, aí tenho... Tem o tal de Dudu. Dudu. Piquenês. Marcos Rocha. E aí tem Hendrik. Não sei não se ele vai jogar com o Hendrik. Acho que vai jogar com o Giovanni. Eu acho. Aí é o assômetro. Por isso que eu tenho que jogar com o time mais forte ali. O Corinthians. Essa é a minha visão. Aí eu não sei o que ele vai fazer. O Corinthians jogou contra o São Paulo esperando o São Paulo, né? E saiu contra o Targ, conseguiu fazer dois gols no primeiro tempo, que daí mudou a cara do jogo. Talvez seja essa a ideia do Corinthians, mesmo com o Atos, né? Não, não. Mas jogar fechadinho, né? Não se entendo. Só que eu acho que o Corinthians, na casa do Corinthians, na Neoquímica, não joga assim. Nem não sabe esperar. Tentando propor o jogo, porque a torcida espera. O time do Corinthians não sabe jogar esperando. Mas jogou assim contra o São Paulo. Mas assim, você pode ver. Foram quatro chances. O Corinthians fez dois gols. São Paulo deu essa chance. O Corinthians, o São Paulo depois dominou o jogo todo, ficou em cima. Se der a bola ao Palmeiras e esperar, é dar um tiro no pé. E sabe o que acontece com o Palmeiras? Eles ficam 89 minutos do mesmo jeito. É isso. Vai nos 90, faz o gol. Fora ou dentro, o esquema é o mesmo jeito. Meu irmão, quem jogar é o mesmo jeito de jogar. Do Palmeiras, do Corinthians, tem que observar. O que eu faço? Eu jogo com homem a mais para dar liberdade para quem, Souza? Renato Augusto. Esse aí, você tem que dar liberdade para ele. Renato não pode jogar de lateral, marcando. O Souza falou lá, Cleão. Já falou demais. Obrigado, desculpa. Você tem que criar uma forma de você deixar esse jogador sozinho, para ele criar jogadas. Porque não adianta você ter três atacantes na frente e a bola não chegar. E, por outro lado, o Corinthians tem que fazer uma marcação muito forte para essa bola não chegar dos lados, nas beiradas do campo. Chegar na beirada, irmão? Principalmente com o Dudu. Se chegar, o pintado esteve aqui e você fez uma pergunta para ele. Você fez o pintado. Se você tivesse que tirar um jogador do Palmeiras hoje... Dudu! Foi unânime. O menino aqui do Água Santa, a mesma coisa. Dudu, o Thiago Carpi. Thiago Carpi. Dudu. A bola chegando na beirada. Aqueles que não achavam e aqueles que não acham e aqueles que tiveram uma opinião diferente da minha, está tudo certo. O Dudu era para disputar as duas Copas. E não disputou. E que, por sinal, era para vir aqui de segunda-feira. O Palmeiras não deixou vir. Está tudo bem. Não tem problema nenhum. Está tudo certo. É, dos dois times, Alê, o que você enxerga de diferença? Goleiro, defesa, meio campo e ataque. Jogando na Neuquímica Arena. Não esqueça disso. O Corinthians tem sete vitórias contra o Palmeiras na Neuquímica. O Palmeiras tem seis, né? Então pode empatar o número de vitórias. A questão do Palmeiras, assim, a defesa do Palmeiras, você nunca fala assim, você vem aqui, né, depois de uma rodada, a defesa do Palmeiras jogou mal hoje. Você não vê. Não. Você nunca joga. O Gustavo Gomes não joga mal. Você é craque. Não joga mal. O Everton não joga mal. Entendeu? Isso é uma questão muito... Rafael Veiga joga mal, mas faz gol. Que dá muita confiança para o time. Joga mal às vezes, né? Porque ele é um craque de bola. Diferentemente do Corinthians, né? Tipo assim, ah, hoje o Fagner não foi bem. Ah, o Balbuena não está bem. Sabe? Acho que é uma boa defesa, que dá para jogar de igual para igual. Dá para jogar. Mas tem muito mais altos e baixos. E a confiança, entrosamento que o Palmeiras tem, você mesmo disse, né? O Palmeiras joga 90 minutos do mesmo jeito. Sabe as últimas três partidas que o Palmeiras perdeu? Ah, nem lembro. Consecutiva mesmo. Consecutiva? É. Eu sei, porque o Rodrigo... Rô. É o Rô. Rô. Para os índices, Rô. O Rô falou. O quê? Só noivo não assiste nós, Rô. Assiste. Ah, sua avó assiste. Como chama sua avó? Dona Terezinha. Beijão para a senhora. Parabéns pelo neto. Rodrigo é um menino incrível. Rodrigo Putti. Rô. 2021. Novembro. Três partidas. Mas era com o Abel? Era com o Abel. Três partidas em seguida. Lembra daquele brasileiro? Xingaram ele. Aí sabe o que aconteceu? O que ele fez? Se desgrenento. Foi depois de vencer a Libertadores. Isso. Desgrenento. Esse cara é bom. Esse cara é bom demais. Ganhou a Libertadores. Ele ganhou a Libertadores. Só de raiva. Só de raiva ele ganhou a Libertadores. Já pagou essas três derrotas. Três Libertadores. Amanhã tem um peso interessante. Qual seria o peso? De novo é aquele detalhe. Você já sentiu algum peso? Estou sem. Eu engordei bastante esse tempo. Torcida não ganha jogo. Ah, não. É. Não ganha. Torcida ganha jogo? Ah, é? Pera aí. Pera aí. Bota a torcida do Corinthians aí, Cascão. Ah, tá. Bota a torcida do Corinthians. Vai, Thiago. Eu vi no bolso. Ô, Thiago. Vamos ganhar o jogo. Estou falando do Corinthians. Ah, tá. O Corinthians vale. Não, não. Eu quero a imagem. Meu Deus. Eu estou na televisão. Eu não estou... Eu quero a imagem. Isso. Deixa aí eles cantarem. Vai. Bota o... Isso. Deixa aí. Calma, Canhão. Vou perguntar para os três. Então vamos lá. Vem aqui. Ô. Dá para perceber que o Thiago é monstro. Essa torcida ganha jogo ou não? Claro que ganha. A torcida faz diferença. Essa torcida ganha jogo ou não? Já vimos várias vezes. Muitas vezes. Para você, por que que não ganha, Canhão? Porque ela não joga. O que joga são os jogadores. Olha lá. Joga a qualidade em campo dos jogadores. Esse espetáculo da arquibancada é lindo. É maravilhoso. É sensacional. É de arrepiar. Mas quem decide é quem joga. Quem decide é quem está na beira do campo, comandando, treinando, orientando. Torcida não ganha. Bota de novo. Só porque ele falou isso. Incentiva, canta. Lindo. Maravilhoso. Tira ele do ar. Mas não bate um pé. Corta o microfone dele. Ó o Biru Biru lá. Isso ganha jogo ou não? Mas se fazia cinco anos que não ganhava, uma hora vai ganhar, pô. Dos três jogos do Corinthians, ganhou os três lá. Agora. Souza. Essa torcida aí ganha ou não? Ganha jogo. A torcida é muito importante. É a mesma coisa do... Não importa, Canhão. É a mesma coisa do Canhão dizer que há o dinheiro... Deixa... Bota o... Por favor. É, se der para deixar aberto, eu agradeço. Contra quais times foram essas três? Não há problema. Não, nenhum. Mas quando você... Você vai comparar os três com o Palmeiras? Não, não, não quero discutir. Eu não vou entrar na sua discussão. Eu também na sua. Não, tudo bem. Você pode entrar ou não, se você quiser. Vamos lá. É assim. Quando você fala que o São Paulo ganhou, ué... Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Isso. Ué, jogou contra quem? É a mesma coisa. Não é isso. Não, e assim é assim. E lembrando que é o campeonato... Eu respeito o que você pensa. É o campeonato paulista, então é necessário jogar contra esse time, entendeu? É o que vai jogar. É o Palmeiras é de São Paulo. Não, não, vamos lá. Isso, é isso que eu estou falando. Não importa contra quem ganhou. É importante. É a mesma coisa você falar que a audiência... Porque se perder... Se perder... São jogadores. Nós vemos o pau. É. São jogadores. Quem ganha são jogadores. Não, não, não. Sua visão é sua, Cânion. Não é nossa. É claro. Faz respeito. A mesma coisa de você dizer que a galera que escuta você no rádio não vale. Não vale, não. Não causa nada. Não tem nada a ver com a coisa. Claro que tem. Mas interfere no seu rendimento. Eu acho que talvez é isso. É isso. Não interfere no seu rendimento. Tem sim. Claro que tem. Se você narrar um jogo sem torcida é uma coisa. Se eu comentar um jogo sem torcida... Tá bom, gente. Ok. Tudo bem? É isso. Então, torcida ganha jogo. É que em 10 jogos... Torcida da audiência. Entendeu? Uma hora, sim. Eu não vejo... Pode desligar todo mundo aí, muda em canal, aí bota no mudo e fica vendo nós. Eu não vejo explicação. Eu não vejo explicação para o time que ganha mais em casa do que não seja torcida. Entendeu? Eu não vejo explicação. E quem é o time que faz isso? Só tem um. Que é o Corinthians 2, velho. Corinthians e Flamengo. É. Hoje... Dentro de casa são muito fortes. Porque o Palmeiras joga do mesmo jeito dentro e fora. O Santos, a torcida me desculpa. Precisa ajudar mais. O São Paulo, a torcida já está ajudando para não cair. Muito tempo. O que você pensa na torcida? Ela começa a reclamar muito cedo. Isso. Esse é um grande problema. Corinthians não. É. Esquece. Historicamente, a torcida do Corinthians começa a reclamar depois que o jogo termina. Esquece. Na fase ruim. Esquece. E isso faz isso para quem está jogando. Para você, não. Não, a torcida não ganha jogo. Quem ganha jogo amanhã? Palmeiras. Palmeiras. E aí E aí E aí E aí O que é isso?